O shopping popular aqui de Três Lagoas, o Camelódromo, poderá funcionar com todas as lojas abertas, viu? Vocês sabem que desde a semana passada, muitos comerciantes estavam reclamando que lá no local estava funcionando em sistema de rodízio, todos os boxes não poderiam ficar abertos simultaneamente ao mesmo tempo, tudo isso por conta dessa pandemia da Covid-19. Desde março deste ano, várias medidas foram adotadas para evitar a proliferação da Covid-19, né? Para evitar tumultos, para evitar aglomerações. E um dos pontos afetados com essas determinações, com essas mudanças, foi o shopping popular de Três Lagoas, que não pôde funcionar mais como antes. Todos os boxes não ficavam abertos ao mesmo tempo, algumas medidas foram adotadas para ter acesso ao local, foi necessário disponibilizar álcool em gel, é necessário aferir a temperatura também para ver se a pessoa está com febre. Eles fecharam algumas entradas ali no shopping popular, restringiram a uma entrada única e tudo isso acabou gerando aí muitas reclamações por parte dos comerciantes. Mas na reunião do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 na semana passada, os representantes do comitê autorizaram o funcionamento do shopping popular com 100% das lojas abertas. Quem tem as informações agora sobre este assunto é a Caroline Vicente. Depois de alguns meses funcionando apenas 50% das lojas, o shopping popular de Três Lagoas volta a funcionar 100% dos boxes. Eu vou conversar agora com o comerciante João, que vai dar mais informações. João, houve uma reivindicação de vocês, lojistas, para que houvesse essa reabertura de 100% das lojas? Então, Carol, a gente agradece ao Grupo RCN de Comunicação por estar sempre nos ajudando aqui. E graças a vocês e a população traslagoense e a galera do comitê, hoje o shopping popular está aberto 100% das lojas. Isso que é um motivo de muita alegria para nós aqui, porque estava trabalhando só três dias por semana. Hoje conseguimos trabalhar todos os dias. Nós agradecemos muito a vocês, Grupo RCN de Comunicação, e toda a população de Três Lagoas, o comitê, que pôde ver que a gente necessitava muito mesmo dessa liberação. A gente agradece muito mesmo, Carol. E, João, como está o funcionamento depois dessa reabertura? Ó, está todas as lojas funcionando, como você pode ver, certo? Um ao lado da outra, mas assim, com o distanciamento necessário, as pessoas entrando, passando o álcool em gel. Amanhã vamos fazer uma reunião para definir quais portas serão abertas, se vão ser abertas as sete portas ou não, porque isso vai gerar um custo para a gente. Nós não sabemos ainda como vai funcionar. Mas, assim, o mais importante era o quê, Carol? Que todas as lojas fossem abertas, e hoje estão abertas. Todas as lojas, né? Graças ao bom Deus nosso aí, podemos trabalhar com tranquilidade. A respeito de quais portas serão abertas, vai ser feito provavelmente uma reunião a partir de amanhã. Tá ok, João. Muito obrigada pelas informações. Tá aí, essas foram as informações do João Comerciante, aqui do Shopping Três Lagoas.